No circuito de pernas vamos fazer apenas dois exercícios, o agachamento e o lanche para os dois lados. Vamos fazer... Olá, bem-vindos ao Move com Ana Moraes. Este vídeo faz parte da série Treinos em Casa. É o vídeo número 4, do nível 1, e é o circuito da parte superior do corpo. E vamos continuar a soar. Neste vídeo vamos moldar braços, peito e costas. Para esta parte do treino apenas precisas do teu colchão ou tapete. Vão ser 6 minutos no total, 3 exercícios. Fazemos 40 segundos cada um deles e descansamos durante 20 segundos. Vamos completar o circuito duas vezes. O primeiro exercício são as flexões de braços. Como este treino é de intensidade fácil, vamos colocar os joelhos no colchão. As mãos vão ficar fora do colchão. 3, 2, 1... Descemos e subimos o nosso corpo em posição de prancha e mantemos os cotovelos a apontar para fora. Inspiramos quando descemos, expiramos quando subimos. Faltam 10 segundos. Passamos para o V de ombros. Vamos dobrar ligeiramente os joelhos e inclinar para a frente. Rolando os ombros para trás. 3, 2, 1... E vamos subir os polegares em direção ao teto, desenhando um V. Faltam 10 segundos. Super Mulher deitado. Vamos apoiar a nossa testa nas mãos. Alongar o corpo. 3, 2, 1... E subimos tronco e pernas. Tentem subir o máximo que conseguirem, mantendo os glúteos apertados. Se este exercício não for confortável, podem subir apenas as pernas ou os braços. Faltam 10 segundos. Fim da primeira volta. Vamos à segunda série. Desta vez para as flexões de braços. Vamos manter as mãos dentro do colchão. 3, 2, 1... Vamos descer e subir o tronco, mantendo os cotovelos apontados para trás. Inspira, expira. Faltam 10 segundos. Voltamos a subir para o vidro de ombros. Preparar a posição. E vamos lá. 3, 2, 1... Mantemos as costas direitas durante todo o movimento e apertamos o abdominal. Tentamos que o nosso corpo não mexa, só mesmo os braços. Inspira, expira. Faltam 10 segundos. 3, 2, 1... E vamos ao último exercício. Super mulher. Nesta série vamos fazer com os braços esticados. 3, 2, 1... Vamos tentar elevar os braços o máximo possível. E mantemos a cabeça na mesma posição, sempre olhar para o colchão. Faltam 10 segundos. 3, 2, 1... E já está. Se chegaste até aqui, muitos parabéns, treino completo. Agora para relaxar e alongar, espereite o último vídeo do dia, vídeo número 5. Consulta o teu médico antes de começares um programa de exercício físico de qualquer tipo, especialmente se tens alguma condição médica diagnosticada. Usa o teu bom senso para avaliares o teu nível de condição física e aptidões para a prática destes treinos. Se sentires que alguma coisa não está bem, pare imediatamente e procure a assistência médica, se necessário. Obrigado por assistirem e fazerem comigo o primeiro Move com Ana Moraes. Se gostaram deste treino e querem ver mais, deixem o vosso like e subscrevam este espaço para terem acesso aos próximos treinos. Podem seguir-me também no Instagram, Ana Lucia Moraes, para terem outras dicas e saberem quando sai o próximo vídeo.